Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada gente. Agora são 4 horas. Gente, hoje eu saí, cheguei em casa, não era nem 3 horas da tarde, saí mais cedo hoje. Então, eu vou descansar mais um pouquinho, né, mas apesar que eu tenho umas coisinhas pra fazer aqui em casa. Terminado de lavar umas loucinhas, acho que é só que eu vou fazer. E pôr umas roupinhas no varal, é isso mesmo. Gente, hoje meu vídeo é um vídeo assim que eu acho que ele é um pouquinho diferente, né, do que eu já fiz, mas vai naquela linha que eu falei que agora eu faço de vídeo de comentários, né? Então, eu vou fazer um comentário aqui e não sei como vai ser a reação das pessoas, porque como eu falo sempre, eu sou muito observadora, gente. Eu observo, não é pra criticar não, gente, eu que sou mesmo observadora. Não escapa nada assim da minha observação, eu sempre tô, eu não sei, é até bom ser assim, né, gente? Observadora, mas não é pra criticar, pra humilhar, pra ofender não, gente. Eu só vou fazer um comentário aqui, porque faz muito tempo já que eu vi uma cena, né, não falei nada, deixei passar. Aliás, eu nem tinha canal, gente, é isso mesmo, por isso que eu não falei nada. Eu ainda não tinha o meu canal, mas agora que eu tenho, e eu, esse negócio, nossa, eu sempre tô lembrando, né, vem na minha cabeça, assim, nossa. Mas agora eu vou falar pra vocês, gente, o que é, tá? Gente, teve um dia que a Vânia, né, e o Beb, e a família toda, muita gente, foram fazer uma visita. Aliás, eu já vi duas visitas que eles fizeram para a vó da Vânia e as tias que moram no sertão, né? Eu acho que é sertão. Um lugar onde tem seca, muita seca, dificilmente tem água, né, gente? Eu vi lá o sofrimento, nossa, não é legal, mas como eles nasceram ali, então, eu acho que pra eles é tranquilo, né? É normal, pra gente que não é acostumado, né? Mas eu vi que elas são bem, assim, magrinhas, as tias, né? Bem sofridas por causa do sol. A mãe da dona Maria, que é a mãe da Vânia, eu acho que ela chama a dona Maria, eu não sei, tá? Eu vou chamar a dona Maria porque eu não sei o nome dela mesmo. Ela, parecidíssima com as irmãs, sim, muito parecida, são acho que três irmãs, quatro, não sei. E a mãe fica na cama, a mãe dessa dona Maria, né, que é a vó da Vânia. Mas eu achei, assim, uma coisa tão fria, tão fria a dona Maria, né, que é a mãe da Vânia, chegar lá e nem, assim, não teve aquela aproximação de amor com a mãe. Gente, não teve nada, nada de emocionante, assim, de, ah, minha mãe, né, porque, gente, eu sou tão desse lado, assim, eu sou tão emotiva, né, falar em mãe, falar em filho, pra mim é uma coisa tão legal, nossa. E eu vi, né, que ela é muito fria, muito, muito fria mesmo. Ela queria ir embora, né, ela ficava toda hora falando, queria ir embora. Gente, tô falando isso já faz um vídeo, faz tempo, tá, que eu vi e tá na plataforma, lógico, no canal da Vânia. Foi o dia que eles foram visitar a avó da Vânia, né, duas vezes eu já vi, foi a mesma coisa. A frieza, né, da Vânia, ó, e até que, né, só isso que eu vi lá, não vi nada demais, não vi ela nem o momento beijando, abraçando a mãe, nem tendo aqueles papos longos, né, que a gente adora ter com as irmãs da gente. Eu, quando vejo minhas irmãs, gente, o ó, esquece o mundo, que eu, é pra bater papo mesmo, sabe? É muito gostoso. Minha mãe, eu já não tenho mais, né, mas eu tenho minhas irmãs, tenho as pessoas que eu gosto de conversar. E aí, quando a gente se encontra, nossa, é só pra bater papo e conversa em dia, né, matar saudade, essas coisas. Aliás, acabei de lembrar que minha irmã hoje tá fazendo aniversário, eu vou ligar pra ela daqui a pouquinho. Gente, voltando no assunto da dona Maria, né, que é a mãe da Vânia. Essa frieza que ela tem, eu percebi, ficou assim, bem nítido mesmo, sabe, pra todo mundo ver que ela não tava ali, sabe, só o corpo dela estava ali, mas a mente dela estava lá na casa dela, pensando no marido, sei lá no quê, porque filhos não, porque os filhos delas, dela, né, são todos casados, todos adultos, não tem nenhuma criança ali. Mas, infelizmente, foi isso que ela passou pra mim, uma frieza muito grande em relação à mãe dela, né, que fica na cama, é uma senhora acamada, né, e as irmãs que são tão sofridas, né? Eu, no lugar dela, gente, eu passaria, assim, 15 dias na casa da minha mãe, pra ficar com as minhas irmãs, pra me matar a saudade, né, porque ali, pra ela, ela não tem tanta coisa que ela precisa estar ali na casa fazendo. O marido dela, eu não sei o nome também dele, do marido, o pai da Vânia, eu não sei o nome dele, mas ele, a única coisa que ele faz é comer, né, então, porque eu não vejo ele fazendo um carinho pra ela, pra dona Maria, não vejo ele sendo uma pessoa, um marido, assim, mas, assim, participativo, né, tá sempre no canto dele, só aparece na hora de se servir, o suprato dele lá, e eu acho que deve ser assim a vida deles, bem, assim, uma coisa, assim, seca, né, uma coisa bem... não tem, assim, eu não consigo ver ali um carinho, um... sabe, uma coisa... eu não sei explicar, gente, cada casal é um casal, né, não tô aqui pra julgá-los, né, jamais, quem sou eu, né, mas eu já vejo o lado da mãe do Bero e do pai, que é a Givalda... eu marquei, gente, que eu sou ruim de nome. Ela chama a dona Givalda... peraí, gente, só um minutinho... Givalda e o José. Esses dois, sim, gente, nossa, eu gosto de ver os dois juntos, porque ali tem um, né, um imã ali, um carinho, um companheirismo, sabe, uma cordialidade dele com ela, ela com ele, a Gidalva vive sorrindo, ele também, marido, saem de moto, é uma coisa muito diferente da mãe e do pai da Vânia, né, que é um casal que tá ali, mas ao mesmo tempo parece que não estão juntos, é cada um no seu cantinho, aí parece que não tem muita conversa, não. Gente, vocês vão achar estranho eu estar falando sobre isso, né, mas é como eu disse pra vocês, no meu canal de comentários, eu sou muito observadora mesmo. Quando foi agora, nesse dia das mães, eu vi a alegria da Gidalva, né, uma alegria plena lá na casa da filha, né, na casa dela mesmo, que é a Edna, né, que é filha, e os gêmeos, os netos, tudo, e o marido sempre ao lado dela, senta do ladinho pra comer, conversam, gente, sai de moto, que casal bonito, gente, eu tô aqui pra dar os parabéns pra vocês, viu, muito lindo isso, passa uma coisa bonita pra gente, uma alegria, né, um casal muito unido, parabéns pra Gidalva, e parabéns pra José também, que são os pais do Belo, né, de manter um casamento, assim, de tantos anos, nessa união, nessa coisa tão bonita, né, que eu achei, eu acho lindo isso, muito bonito mesmo, porque não tem problema se tá com 40, 50 anos de casado, ou sei lá quantos anos, mas tem que ter essa, ah, essa troca de energias boas, né, eu creio, eu pelo menos faço isso, né, eu já tô com 40 anos de casado, eu já tô com 40, mas a gente continua os mesmos, assim, não aquele, lógico, que a mente que não vai ser a mesma coisa do começo, mas a gente se trata de bem, né, a gente sai junto, vai, qualquer lugar vai de enganchada, ou de mãozadas, né, é o nosso jeito de viver, né, e eu me identifico isso com a Gidalva, né, que é a mãe do Belo e o pai, que são muito unidos, né, bonitos de ver isso, gente, não sei se ela tem mãe, mas eu acho que a Gidalva não tem mais a mãezinha dela, porque se ela tivesse, eu não sei, pelo jeitinho dela, gente, eu acho que ela estaria junto com a mãe, cuidando da mãe, ou ajudando as irmãs cuidar, né, porque é tão triste, né, nossa, eu achei muito triste mesmo o que a Dona Maria fez, né, e lá, duas vezes, ela já foi que eu vi, né, e duas vezes, em nenhum momento, ela esteve ao lado da mãe, ali, dando um beijo, um abraço, ficando junto, né, que ela, sei lá, vai lá, é pra isso, gente, não é pra ficar de cara estranha no canto, né, parece que não quer ficar ali, gente, sinceramente, esta é a minha opinião, eu sei que ela não tem canal, e nem a Gidalva tem, e nem o José tem, e nem o pai da Aquânia tem, mas eles estão, todos os dias, todos os vídeos, eles estão na participativa ali, e falam, tem voz, né, nos vídeos, então, eu posso falar deles, normalmente, como se fosse uma pessoa que tivesse no canal, porque elas, eles falam, eles participam, eles estão presentes nos vídeos dos filhos, né, mas, assim, eu tô falando da vida de casal, pelo menos, é o que passam pra mim, entende? Não estou lá pra saber se tem amor naquilo ou não, ou é só a impressão, né, que ele é muito frio, o pai da Vânia, e a mãe fica muito, assim, solitária, ele fica no canto, a mulher fica no outro, né, porque ela é uma mulher nova, gente, ela só tem 56 anos, é que ela, eu acho que ela usou muita maquiagem, né, porque às vezes eu olho assim, dá pra ver, o olho dela é azul, então dá pra ver que aqui tem aquele coisinha preto de lápis, então, eu acho que ela usou muita maquiagem, isso, acabou um pouco com a pele dela, né, e a Gidalva já é mais, mais dada, mais ri muito, dá risada de tudo, agradece muito a Deus, gente, ela é muito grata a tudo, 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 é maravilhoso, viu, gente, eu tô falando sério, eu amo gente assim, eu amo casal assim, amo pessoas alegres, que sempre tá feliz, sabe, claro que a vida não é só felicidade, tem momentos, né, lógico, mas ali eu vejo que ela é muito feliz, sim, porque ela, a casa dela é muito limpa, o marido muito bem cuidado, a gente vê, né, que é o marido cuidado, ela se cuida também, é uma mulher assim, sabe, muito pra frente, né, muito legal mesmo, parabéns pra Gidalva, né, e pro esposo dela, o José, que não se metem, né, a gente vê que eles não se envolvem em nada de vida de Nora, né, ela participa muita da vida da filha, né, Edna, das filhas, né, mas não significa se metendo, nada disso, vejo ela no canto dela, bem tranquila, bem resolvida, ela e o marido e a família dela, muito, muito lindo mesmo, viu gente, e já, infelizmente, a mãe da Vânia e o pai da Vânia, eu não consigo ver isso, se eu estou enganada, eu não sei, gente, mas eu observo bem, eu não consigo ver, e a primeira coisa que me tocou, me chocou, né, chocou bastante de saber que a mãe dela está viva, a mãe da Dona Maria, né, e ela não vai lá pra visitar a mãe, sim, ficar uma semana com a mãe, 15 dias, porque mãe, mãe vai embora, gente, mãe vai embora, todos nós, todo mundo vai, né, as nossas mães também vão, e aí, talvez, né, ela vai sentir um pouco de falta, né, de não ter feito isso, não custava, gente, porque aquele marido dela, eu não sei o nome dele, não sei o nome do marido, do pai da Vânia, dá a impressão que ele não se importa se ela for, é impressão ou não, é real, ele fica tranquilo na casa dele, numa boa, né, eu tenho certeza disso, ela pode ir ficar um mês com a mãe, 15 dias com as irmãs, pra ser mais participativa, né, gente, porque a vida, o mundo, né, não é só aquele mundinho assim, ó, onde tá o marido, os filhos, as galinhas, gente, tem mais gente, no meu caso, não tem mais meu pai, não tem mais minha mãe, mas quando eu tinha gente, olha, minha mãe era pra mim, colocaram num pedestal, sabe, eu não comia nada, às vezes, gente, vou ser sincera pra vocês, eu trabalhava na loja, e eu tinha passe naquela época, né, passe de ônibus, eles me davam todo dia o passe, pra todo mundo dar umas passes, eu preferia vir andando, né, isso faz 20 e poucos anos atrás, ou 30, nem sei mais, eu vinha andando, né, na caminhada, e pegava o meu passe e trocava, na porta do mercado municipal, tinha aquelas pessoas que vendiam cocada, tanta coisa gostosa, não é, coisinhas que minha mãe gostava, então eu ia lá, trocava com os doces, né, o passe, e trazia pra ela, e ela ainda comia, né, que ela tava sem a diabetes, depois, daí eu parei de comprar, mas enquanto eu pude fazer esses, mesmo pra ela, eu fiz pra minha mãe, é, onde ela tava, eu sempre estava presente, gente, eu, se eu ia numa festa, eu queria que elas estivessem junto, né, porque eu já não sou de sair mesmo, mas quando eu saía, a minha mãe tava junto, em todos os lugares, quando eu comprei um fusquinho, né, que eu ganhei um fusquinho do meu marido, fusquinho bem velhinho, gente, velhinho, 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 mas quem era minha companheira, minha parceira, minha mãe, gente, eu não sou fazer questão, e ela também, onde eu ia com o meu fusquinho, ela ia junto, eu, ela, Priscila, que é minha sobrinha, né, que morava no quintal lá, mesmo quintal, que é como se fosse minha filha também, Priscila, o André, que é o meu filho, né, então a gente era, nossa, onde ia um, ia outro, todos os lugares que eu ia, minha mãe ia, ela só não ia quando ela falava, não, eu não quero ir, porque do contrário, eu chamava, eu falava, vem mãe, vamos, vamos, eu fazia aquela questão de estar com ela, né, porque a gente, é amor, né, é amor, não é nada não, porque eu não achava que minha mãe ia falecer tão cedo, né, mas era amor mesmo, porque ela tinha 40 e poucos anos, ela já era, né, uma avó já, ela foi avó nova, né, faleceu nova também, faleceu com a idade que eu tenho hoje, né, gente, então eu acho que é nova pra falecer assim, né, mas foi a hora que Deus chamou ela, então eu aproveitei muito a minha mãe, apesar de ter tido uma separação, né, no passado, quando eu era criança, mas depois a gente recuperou tudo esse tempo, e eu aproveitei ela ao máximo, sabe, do amor que eu podia dar pra ela, e receber também, né, beijo, abraços, é, presentinhos, eu adorava dar mimos pra minha mãe, gente, dividir o meu salário com a minha mãe, não tô brincando, gente, é verdade, quem me conhece sabe, quem trabalhou comigo sabe, e depois que ela, que eu consegui aposentar ela, né, fiz todos os papéis, pagava o carnê, tudo ela aposentou, aí eu não dava mais dinheiro pra ela não, mas sempre dei, viu, gente, eu dava o meu, um dinheiro todo mês pra ela, e quando eu recebia, né, décimo terceiro, assim, metade era dela, e metade era meu, sempre foi assim, e se eu comprava uma cama pra mim, eu comprava uma coisa nova pra ela, uma geladeira pra mim, uma geladeira pra ela, se eu ia reformar a minha casa, eu reformava a casa dela também, tudo, tudo era assim, tudo o que eu fazia, a minha mãe tava na frente, então hoje eu sou resolvida, porque ela foi embora e faz falta, lógico, mas eu sei que ela tá muito bem, e eu fico pensando, como pode, né, quem tem mãe e fazer uma coisa dessa, eu acho muito frio, muito frio mesmo, a dona Maria, né, eu tô falando da Maria, porque eu não sei o nome dela, é a mãe da Vânia que eu tô falando, tá, gente, ela é de uma frieza tão grande, tão grande, tão grande, que chega assim até incomodar a gente, que é filha, né, porque, nossa, gente, é tão gostoso ser mãe, né, ter a mãe da gente, e ela não se importa, ela não se importa, ela não vai lá, ela vai quando a filha leva, e se ela pedisse, eu creio, né, que se ela falar, eu tenho certeza disso, é, pra Vânia ou pro Bero, me leva na casa da minha mãe, que eu quero ficar uma semana, um mês com ela, lá com as minhas irmãs, pra ajudar um pouquinho, né, pra participar, porque, nossa, a mãe é acamada, gente, não tem como a mulher sair de lá e ir na casa dela, e eu não vejo ela falando nada das mães, passou o dia das mães, como se não existisse mãe, e a mãezinha dela estava lá, naquele lugar longe, né, graças a Deus bem tratada, por causa das irmãs dela, né, não estou acusando a senhora não, viu, Dona Maria, estou falando que eu vejo, então se eu vejo, eu venho comentar, já a Gidalva, eu acho que ela não tem mais a mãezinha dela, porque ela dá a impressão, que se ela tivesse, a mãe estaria ao lado dela, e se ela tiver, ela me perdoe, tá, mas eu nunca vi, né, sua mãe, então, não posso falar, mas dá a impressão, você é uma filha maravilhosa, né, que cuida, que se dedica, sabe, Gidalva, estou aqui para puxar saco de ninguém, não, gente, estou para falar a verdade, o que eu vejo, eu assisto o canal de vocês, tanto da Edna, né, do interior, como da Vânia, e a Vânia está muito na casa da mãe, e o pai da Vânia está muito na casa da Vânia, então, a gente vê tudo, vê, não tem como não ver, sou cega, eu vejo e observo demais, e isso eu observei sim, essa frieza que a mãe da Vânia tem, com a mãe dela, que está na cama, né, a camada, senhora, e num lugar tão longe, meu Deus, eu iria, eu iria sim, se fosse minha mãe, eu iria a pé, se fosse preciso, mas eu chegava lá, para ficar com a minha mãe, para dar beijo, para fazer um carinho, sabe, gente, você é tão maravilhosa, tão maravilhoso, e eu não estou aqui para fazer, média, ai, você não fez, então, não, eu fiz sim, eu cuidei da minha mãe, eu amei a minha mãe, eu amo a minha mãe, amei não, eu amo, eu saia com ela também, assim, sempre abraçada, nós duas, quando saia de carro, a gente estava junto, quando era de ônibus também, juntas, sabe, tudo que era meu, era primeiro, eu pensava nela primeiro, sempre foi assim, sempre a minha vida toda, graças a Deus que eu fiz isso, né, porque hoje eu ponho a cabeça, travesseira e durmo em paz, não tem nenhum tipo de remorso, né, porque uma pessoa que sabe que a mãe estava a cama, a camada, e não vai, e não ajuda, né, os irmãos, as irmãs, né, cuidar, eu acho que é muito frieza, né, pelo amor de Deus, eu não ouvi essa mulher falar da mãe, no dia das mães, é como se a mãe não existisse, e a mãe existe, porque todo mundo viu a mãe dela, na cama, né, a camada, a mulher é doente, eu não sei o que a mulher tem, mas é uma casa muito limpa, muito asseada, as irmãs dela cuidam, né, da mãe, as duas irmãs, elas cuidam muito bem, tudo limpinho, a mulher limpinha, mas eu estou falando da frieza, da dona Maria, né, que tem esse coração tão duro, né, gente, pelo amor de Deus, você tem o coração duro, sim, porque mãe, você acha que ela vai durar quanto, sua mãe? Gente, nossa, vai lá ver sua mãe, passa 15 dias lá, seu marido, ó, vai pouco se lixar, pelo jeito que ele é, dá para a impressão que ele não vai ligar mesmo, sabe, ele vai na casa da Vânia e come, come na casa dos filhos, ou ele mesmo faz, ele não é bebê, tá, fica ali tomando, vigilando esse homem, né, então, gente, esse é o comentário que eu estou fazendo, porque quando eles foram viajar, eu ainda não tinha meu canal, mas eu observei demais, e falei, ó, qualquer dia eu vou falar sobre isso, espero que ela não se ofenda, que ela leve assim, olha, eu não espero nada, se eu se ofender também, eu não posso fazer nada, eu não estou falando nenhuma mentira, ai, mentira, eu não estou falando mentira, gente, eu estou falando verdade, coração mesmo, eu jamais faria isso que essa mulher faz, e gente, ela parece ser assim, uma anciã, mas ela não é não, ela tem 56 anos, então, ela é mais nova do que eu, então, eu posso falar diretamente com ela, olha, Dona Maria, não faça isso com a sua mãe, porque um dia ela vai embora, e aí, né, não sei se você vai se importar, né, mas eu me importei muito, quando a minha mãe foi embora, sabe, e isso é porque a gente era unidas, unidas, unidas demais mesmo, é, com uma reunião muito grande, até hoje, sabe, uma, é uma, com uma conexão de luz, né, porque ela não está mais aqui, mas quando eu penso nela, eu penso na glória, na paz, sabe, e a mãe era muito assim, uma mulher muito, pra época dela, né, ela era muito assim, nossa, pra frente, ela gostava de cuidar dos cabelos, de fazer as unhas, de sobrancelha feita, sabe, eu não puxei ela, nem unhas eu gosto de fazer, gente, mas eu, eu amava aquilo nela, achava lindo, 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 o jeito que ela é, ela sabe, vaidosa, cheirosa, adorava um perfume do Avon, né, ela amava tudo que era do Avon, cremes e perfumes, e isso eu puxei ela, o perfume não, que eu tenho alergia, mas creme, se eu pudesse, eu comia creme, tanto que eu gosto, de passar na pele, passar no corpo todo o creme, eu amo, 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 tomo banho e já passo meus cremes, que eu adoro, e é tudo do Avon mesmo, tá, coisa baratinha, gente, creme de 11 reais, isso é coisa barata, mas eu uso muito, sempre usei, né, desde que eu tinha uns 20 anos, que eu já uso esses cremes aí, que eu copia minha mãe, então, ela comprava, eu já comprava pra mim mesmo, e depois eu comecei a trabalhar, tal assim, aí eu já comprava pra ela, e já comprava pra mim também, então, hoje, gente, eu vim falar de mãe, né, porque o dia das mães foi semana passada, tá bem recente ainda, né, então, eu me lembrei disso, e também não vi em nenhum momento, a mãe da Rony, né, comentando uma palavrinha, sobre a mãe dela, eu não vi, gente, se ela fez isso, se ela desejou um feliz dia das mães, pra mãe dela, se ela fez alguma declaração de amor lá, eu não vi, então, daí se fez, eu tô pedindo perdão, de coração, agora, se não fez, é uma falha muito grande, muito, muito grande, porque ela é sua mãe, ela é sua mãe, aquelas duas irmãs lá, elas estão certas de estar ali cuidando da mãe delas, porque o dia que a mãe for embora, elas vão deitar e vão dormir tranquila, e você, será que nunca vai sentir uma, assim, uma, ai, sei lá, essa falha muito grande, né, de não querer ficar ali perto da mãe, achar que tem que voltar correndo, pra ficar perto do marido, e é um marido também que é bem frio, né, eu vejo muita frieza nesse casal, ele não é um marido carinhoso, é um marido de conversa, é um, sei lá o que que é isso, gente, bom, o meu vídeo de hoje foi pra falar sobre isso, e pra falar também que, como eu observo essa parte, né, do pai e mãe da Vânia, do relacionamento da mãe da Vânia com a mãe, né, com a avó da Vânia, que não é bom, não é bom, é péssimo, né, porque quando vai lá já quer voltar, sabendo que a mãe está de cama, acamada, né, não pode vir junto, mesmo assim, ela já quer voltar, eu não vejo ela sorrindo, eu não vejo nada, 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 nem sei porque ela vai na casa da mãe dela, se ela não vai, já quer voltar, e pensando naquele marido lá, que o homem não tá nem aí, o homem pega a motinha dele, vai pra cada Vânia, vai não sei pra onde, não sei pra onde, fuma um cigarrinho dele, tem certeza que ele se vira sozinho, se ela quisesse ficar com a mãe dela, né, mas ela não quer, e já da Gidalva e o José, gente, aí eu tiro o chapéu, parabenizo de verdade, parabéns pelo casal, tá, parabéns pra Edna também, né, do interior, que é uma filha exemplar, uma filha maravilhosa, que é abençoada, né, por Deus, porque, pela bondade dela com a mãe e o pai, muito lindo, lindo, lindo mesmo, como é o dia das mães, acabou de se passar, então eu tô aqui pra falar sobre isso, tá, gente, porque às vezes tem até mais pessoas que estão, sim, mesma situação, não se tocam que nossas mães não são eternas, como nós também não somos, né, mas quando a gente tem oportunidade de estar com ela, é tão gostoso, gente, é tão maravilhoso, não tem preço que pague, né, então, é o que eu vejo, eu não sei da sua vida, eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas eu acho que não aconteceu nada, porque casou, né, com quem quis, eu acho, teve aquele monte de filhos, e esqueceu da mãe, né, a verdade é essa, vou ser sincera, que eu não tenho medo de ser sincera, a verdade é, esqueceu, esqueceu que tem uma mãe, e quem está acamada, e no lugar tão deserto, aquele que elas moram, né, gente, poderia sim, passar uns dias com a mãe, não seria nada demais, seria muito lindo, mas enfim, é tua cabeça, sua sentença, né, então, eu só vim aqui para comentar sobre isso, que faz tempo que eu quero comentar, mas eu não tinha canal, gente, por isso, eu não tinha comentado ainda, mas não que eu esqueça, e toda vez que eu vejo esse vídeo da Vani, que às vezes eu volto a ver, né, e eu fico ali imaginando, meu Deus, se fosse a minha mãe ali, eu estaria do lado dela, deitada ali na cama, já que ela não, não anda, né, não pode andar, que ela é acamada, aí eu ficava deitada com ela, eu, para poder fazer carinho nela, né, não que eu ia ficar dormindo, não é isso, ficar ali com ela, um pouco, não custa, gente, nossa, marido, marido, às vezes a mulher fica assim, tanto se, se entregando, né, ah, meu marido, meu marido, cuidado do marido, e o marido, ó, tá pouco se lixando, que nem esse seu marido, eu não vejo esse homem fazer um carinho, te dar um beijo, dar um sorriso, né, nada, 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 ele rir lá na casa da Vani, ele rir lá não sei aonde, ele dirige a moto dele, ele vive a vida, e a senhora da Maria não vive a vida, fica aí enfurnada dentro dessa casa, e tem a mãe, gente, tem a mãe que tá lá doente, gente, é de cortar o coração, sabia? É de cortar o coração mesmo, porque poderia muito bem sim, passar um tempo horário na casa da mãe, pra ajudar as irmãs, né, porque saúde a senhora tem, bastante, é nova, tem só 56 anos, bem nova mesmo, mas, gente, é isso que eu vim falar pra vocês hoje, desejar também pra Chidalva e José, né, que continuem assim, que é muito lindo ver vocês dois juntos, viu, gente, você e José, Chidalva e José, né, é um casal muito bacana, a gente não está na casa deles, ninguém sabe, né, como é que é a convivência, mas, pelo menos, tudo que eu vejo, né, é o casal unido, o casal dando risada, ele conversa com ela, ela conversa com ele, é uma coisa bonita, já vi os dois juntos de moto, pra passear, e é isso, gente, não vou prolongar muito o meu vídeo, Dona Maria, repense na sua vida, repense, que a senhora tem uma mãe, e sua mãe não vai durar, até quando, você acha que vai durar tanto assim, depois não vai dar tempo de aproveitar esse tempo, não vai dar tempo, porque o tempo, né, ele não espera ninguém, ele urge, né, corre, o tempo está voando, gente, ontem era domingo, hoje é quarta, eu acabei de falar isso aí, que está voando, o tempo, ninguém está percebendo, ou estão, né, porque eu estou percebendo que o tempo está correndo muito, muito, então, Dona Maria, a senhora vai, deve ir assim na casa da sua mãe, fica lá um pouco, se desprenda um pouquinho desse seu marido, porque ele não se importa, ele não se importa, está no olhar dele, está no rosto dele, está estampado, ó, estou um pouco me ligando, eu quero fumar meu cigarrinho, tomar meu café, e eu mesmo sei me cuidar, e a sua mãe, né, precisa de um carinho, de uma filha, da filha, né, porque se é filha, ela sabe quantas filhas ela tem, não é só duas, são três, né, então, esse fica o meu recado, para Dona Maria, tá, mãe da Vânia, e para a Gidalva, tá, parabéns Gidalva, e para a Dona Maria, um puxãozinho de orelha, vai ver sua mãe, cuida mais, vigia, viu, como as pessoas falam, vigia, se cuida mais da sua mãe, dá mais atenção para a mãe, que de repente a mãe acaba indo embora, né, como a gente também vai, e é isso, gente, tá bom, falei, o que eu queria falar faz muito tempo, graças a Deus, e gente, eu vou pedir para vocês, né, quem não for inscrito no meu canal, gente, que se inscrevam, que assistam o vídeo, né, até o final, para me ajudar nas horas, e deixar um beijo de luz, para todo mundo, tá, que Deus abençoe todos nós, e uma maravilhosa, um final de quarta, né, já cheguei em casa bem cedo hoje, daqui a pouco eu vou tomar um banho, e vou fazer uns servicinhos aí, e aí eu vou descansar, porque amanhã, começo de novo no meu trabalho, né, graças a Deus, tá bom, gente, beijo de luz, e até amanhã, tchau, gente.